Eu tenho essas duas aqui em Samai e essa aqui em Damasco, são facas feitas para a cozinha. Essa aqui em Samai tem a guarda inox, o pomo, no cabo de jacarandá baiano, em buia. É uma faca com em torno de 5 milímetros de espessura, é uma faca que está muito boa de corte, de fio. Então ela tem largura 4,8, comprimento 26 centímetros de lâmina e 12 centímetros de cabo. É uma faca bastante cortante, é uma Samai, feita no aço 5200 e 15N20. Uma faca com fio muito bom. Qual que é o valor dela? O valor dela é 900 reais. Aí tem a outra. Eu tenho uma outra aqui, um pouco maior de, a espessura é a mesma, em torno de 5 milímetros, 26 de lâmina e 4 de, um pouco mais estreita, 4 de largura. Também Samai, muito cortante também, é uma faca que segura fio. O aço é o mesmo daquele, o cabo está com 13 centímetros de cabo, essa. Então o cabo é uma madeira jacarandá. Qual que é o valor dessa? O valor dessa é 900 reais também. Um pouquinho mais comprida do que aquela, mas é o mesmo preço. Aí eu tenho essa aqui com a espessura também de 5 milímetros, uma faca feita para a cozinha mesmo. Ela é damasco. Essa aqui já é em damasco, um damasco bonito. Tem também, ela tem 4 de largura e 22 de lâmina, né? 22 de lâmina, vamos conferir aqui, é. 22 de lâmina. Tem 12, 13 de cabo, 13 centímetros de cabo, né? Ela tem guarda em damasco também, aqui. E o cabo também em jacarandá, um cabo um pouco diferente, né? Tem o separador aqui em papel vulcânico, né? Qual que é o valor dela? O valor dela é 1.300 reais. 1.350 reais, mas até 1.300 reais eu posso fazer. Então é isso aí, né? É isso aí, essas três aí que estão em oferta, que estão disponíveis para lidar na cozinha, para lidar com o alimento. Se alguém também tiver interesse, né? O telefone é 41996 705012. Ok? Isso aí. Um abraço. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí